Bom dia mundo, bom dia plantas, é isso aí galera, desse é o segundo dia de meta Acordem um pouquinho tarde hoje, tenho um treino de sparring daqui a pouco, daqui a uma hora Não vou conseguir fazer os 10km de manhã do treino do Saitama, mas eu vou fazer a parte das flexões agora E depois o treino de sparring eu vou tentar correr uns 10km, tá mostrando todo o procedimento pra vocês É isso aí, me acompanha para o mal que está sendo Tchau 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 Resultato do treino completo 10 minutinhos de treino, olha o resultado É isso aí, vou tomar meu café da manhã já já Vou estar saindo para o meu treino de sparring, acompanha aí Cheguei aqui para o treino de maitai um pouco atrasado, vou estar na bandagem Vou tentar mostrar pra vocês alguma coisa aí E é isso, depois vou estar terminando o treino do Saitama, correndo uns 10km e vamos bater essa meta E 3ft A 3 e 4 e 3 e 3, e aí Tchau 2 e 3 e 4, e aí Tchau! Esse aí foi meu treinamento de sparring, pauleira, pancada. Tô todo quebrado e agora eu vou finalizar meu treino do Saitama, que é puxar os 10km. Vamos ver como vai ser. Ontem eu me arrastei, velho. Uma hora e dez. Peguei uma subida foda. Eu vou tentar não pegar nenhuma subida hoje pra ver se eu consigo fazer um desempenho melhor. E é isso aí. Começou. Bora bater essa meta. Continuando o treino. Tempo. Trinta e dois minutos. Cinquenta e um segundos. Distância. Seis quilômetros. Ritmo médio. Cinco minutos e vinte e oito segundos por quilômetro. Tempo. Uma hora. Cinquenta e um segundos. Distância. Dez quilômetros. Dez quilômetros. Por quilômetros. Três minutos de média por quilômetro. Galera, tô morrendo. Hoje foi foda. Tentei não pegar a subida. Eu também escolhi um péssimo horário pra sair, velho. Tô sentindo dor no joelho, na lombar, nas costas. O gás tá bom, mas o corpo tá zoado pra caralho. Vou chegar em casa agora, preparar meu almoço e dar uma descansada. Ela tá aparecendo aqui em algum lugar, os dados da corrida, quilometragem. Agora eu tô mais calmo pra falar. Pela hora meu coração tava quase saindo pela garganta. Tá aí, completei o segundo dia de treino do Saitama. Vou te falar que não foi fácil. Eu tô cansado desde ontem, desde o último treino de ontem. E ainda tem mais três dias na semana aí. Quarta, quinta e sexta. Eu vou ver como é que meu corpo vai se comportar daqui pro final do dia. Se tudo der certo, amanhã eu tô realizando treino de novo. Trazendo esse conteúdo foda aí pra vocês. Lembrando, pra você que tá assistindo e não for inscrito no canal ainda, puder seguir a gente, se inscrever, ativar as notificações, já vai ser de grande ajuda. Almoço em confecção. Repolho, roxo, couve, ovo, atum, feijão branco, cenoura. E ela já tá pronta. É nóis. O almoço aí do décimo segundo dia. Cês viram lá a preparação, já falei todos os ingredientes. Esse aqui é o resultado final com suquinho de uva integral. Agora vamos devorar. Ficou um pouco sem sal, mas tá bom. Aí galera, lanchezão no improviso. Castanha do Paranha e 90 gramas de amendoim. Isso aí, tô saindo pra resolver um corre. Vou comer no corre mesmo. É nóis. O pai tá como? Tá como? Tá off. O pai tá todo quebrado, mano. Tô nem sentindo minhas pernas, velho. Nossos amigos tão como? Dando exemplo, né? E nóis tá como? Só no H2L, zero calorias. Nossa, eu tô muito quebrado, velho. Esse treino é muito pesado. Correr 10km é tranquilo. Quando você dá descanso. Mas você sem dar descanso de um dia pro outro, o corpo sente muito forte. E eu tô criando coragem pra ir fazer meu treino de musculação. Mas daqui a pouco eu tô lá. Vou compartilhar meu treino com vocês. E é nóis. Vamos bater essa meta, família. E é nóis. E é nóis. E aí Esse foi meu treino de musculação de hoje Te juro que eu fiz esse treino me arrastando Tanto que eu nem fiz meus dois últimos exercícios de tríceps Que eu já tô morto, tô tomando meu whey aqui com creatina agora Não sei nem se eu vou jantar, mas tá, acho que tô tão cansado que eu tô Eu vou chegar em casa, tomar um banho, cair na cama Mas qualquer coisa, se der coragem eu vou cozinhar pelo menos uns 3 ovos e comer antes de dormir Pra não passar em branco Mas é isso aí galera, vamos bater essa média Até mais Tchau 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 Tchau